Bom, gente, aqui eu vou ensinar você a fazer aquela trancinha que fica parecendo uma cordinha depois. Você faz uma trança de três, normal. Vai fazendo ela bem grande. Aí depois você vai escolher uma ponta. Tipo, eu vou escolher essa pequena aqui, ó. Aí sabe o que a gente faz? A gente puxa o restante da trança bem devagar. Pega o restante do cabelo. Vou continuar fazendo mais um pouquinho de trança. Só não vai perder o fio, a parte da trança que você puxou, tá? É uma coisa que é complicada. Essa aqui é a maiorzinha. Aí que eu faço o quê? Puxo mais um pouquinho. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu ponho a ruma aqui, ó, onde ela tá torcidinha. Dou umas espaçadinhas nela, ó. Pra ela ficar bem bonitinha. Engugadinha, ó. Tá vendo? Super fácil de fazer, né, gente? Olha como ela dá uma diferença no cabelo. Fica tão linda. Vou colocar só um grampinho aqui. Deixa eu ver se eu acho que tá linda assim. E fica aqui, ó. É a coisa mais linda. Parece uma coroa. Você pode fazer de um lado ou você pode fazer dos dois lados. Ó. Aí você pode juntar. Se você fizer duas partes, junta as duas aqui. E aí, gostaram? Vamos fazer? Então, uma trança super fácil. Uma trancinha de três normal. Junta duas pontinhas. Fica com uma. Puxa ela. Aí vai sobrar um pedaço ainda. Aí você refaz. Não perdendo essa partezinha que você puxou, que você enrubou. Você não pode perder ela e ir trançar junto. Ela, você vai trançar, você vai estar sempre prestando atenção nela pra você terminar de puxar. Pra ela ficar maiorzinha assim. Aí depois você prende. Se você fizer de um lado ou dos dois lados. Eu amei demais isso. Eu acho que vocês viram o vídeo que uma mulher faz numa criança. Não sei se é mãe e filha. E a menininha não gostaram. Ela ficava assim o tempo inteiro. Parece minha filha. E a minha filha é assim também. Não gosto que faz trancinha pra perder ela, não. E eu adoro fazer trancinha. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, clique em gostei. Curte aí o vídeo. Participa do meu canal. Participa também do nosso grupo do Facebook. Do SOS Beleza Feminina. E vai me fazer uma visitinha lá no meu blog também. Que é Dicas Retox da Loirinha. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri